O início do processo já foi dado. Nós estamos, a partir do dia 20, com uma página na internet fazendo as pré-filiações ao Partido Rede Sustentabilidade. Essas filiações, previamente, serão analisadas pelos membros do partido para saber qual seria a intenção daqueles novos filiados com relação às eleições de 2014. Nós temos já conversado com inúmeros vereadores no interior do Estado. Nós temos muitas pessoas ativistas que querem participar da rede. Nós temos lideranças comunitárias que querem vir para a rede. Então, são vários nomes que existem que, com certeza, poderiam estar participando do momento político de 2014. Nós não temos nomes ainda ditos assim, não, esse ou aquele será candidato. Nós vamos discutir isso daí. Nós queremos só afirmar uma posição e dizer às pessoas do Piauí e do Brasil que nós temos, até o momento, só temos uma candidatura posta com o nome certo, que é a Marina Silva. Tão logo que seja viabilizada a rede de sustentabilidade, nós já sabemos que Marina Silva é uma candidata à presidência da República. Agora, nos diversos estados onde a rede está sendo implantada, nós vamos discutir muito, porque nós não queremos que sejam candidatos na rede pessoas que já têm um passado político, que têm militado na política durante muitos anos. Porque uma das coisas que nós queremos é que não exista, digamos assim, a cristalização dos mandatos. Então, nós não estamos preocupados com nomes agora, nesse momento. Estaremos, sim, disputando a eleição. A rede terá candidato a todos os níveis, se Deus quiser, para deputado estadual, federal, senador, governador e, evidentemente, a presidente da República, para nós darmos à população brasileira e, principalmente a do Piauí, uma opção de escolha. Quem vai eleger, quem vai dizer se quer esse ou aquele projeto, é o povo, é o eleitor. Somos nós todos que vamos lá na cabine eleitoral escolher o nome da pessoa que nós queremos e o partido que queremos que nos conduza. Vocês têm observado, de uma forma geral, que os movimentos que têm acontecido hoje estão mostrando que estão insatisfeitos com os rumos que a política no Brasil tem tomado. Portanto, nós queremos é dar a oportunidade das pessoas dizerem, não, eu quero alguma coisa nova, eu quero a rede sustentabilidade governando o país.